Olá meninas, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz no Rio Eu fiquei apaixonada pela cidade, fiquei enlouquecida por cada lugar que eu visitei Fiquei tipo, ai meu Deus, isso aqui é muito lindo Eu já tinha ido pro Rio ano passado, mas foi a trabalho, então eu quase nem curti, nem conheci muito, sabe? Aí dessa vez eu pra ir em vários lugares E eu queria mostrar pra vocês algumas das coisinhas que eu comprei por lá Bom, eu vou começar pelos biquínis, porque eu usei e várias meninas perguntavam no Instagram de onde ele era E eu respondia, mas aí as outras perguntavam embaixo e aí virou uma bagunça Eu, calma gente, eu vou contar, eu vou mostrar em vídeo, calma Bom, esse biquíni aqui, que foi o que as meninas mais perguntavam Ele é assim, olha Ele é todo coloridinho e ele parece aquelas fitinhas, sabe? Tá vendo? Ele é bem fofinho, aquelas fitinhas do Bonfim E ele é sem bojo nenhum, ele é fofinho assim Só que ele fica muito legal, ele veste muito bem no peito, ele fica bem bonito mesmo E esse aqui e este outro aqui que eu vou mostrar pra vocês Os dois eu comprei em barraquinha na praia Eu sou um pouquinho consumista, então tô brincando Mas toda vez que eu vou pra praia, a gente passa aquelas barraquinhas assim Aquelas pessoas vendendo canga, biquíni E eu venho com o olho assim junto, ó E aí o Fer fala, para de olhar porque quando a pessoa percebe que você tá olhando, aí ela fica Então, com certeza você vai me encontrar na praia com barraquinhas do lado Porque eu olho pra todo mundo aí, todo mundo para pra mostrar pra mim E eu fui nesse cara e ele foi tipo extremamente simpático comigo Foi super simpático, ele deu até o cartãozinho e tal E tinha muitos biquínis lindos, muitos Só que gente, quando a gente vai pra praia, a gente nem leva dinheiro Sei lá, você vai pra praia mesmo pra entrar pro mar E foi bem legal, ele até cartão ali passava, eu fiquei chocada Chocada Bom, então essas barraquinhas de praia assim, que ficam andando, sabe Aqueles caras que andam com tudo pendurado assim Eu escolhi esse aqui Ele é tamanho G, mas ele é pequenininho, sabe E você tanto pode ajustar aqui à frente quanto aqui Eu achei bem bonito Eu ia comprar aquele de franja e aí o cara falou assim Não, leva esse, esse daqui tá super na moda Eu já tinha gostado desse, só que eu fiquei com medo de não ficar legal no corpo Mas enfim, valeu super a pena, eu amei, achei ele lindo, 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 lindo E gente, eu achei que sei lá, super lembra Rio de Janeiro, super lembra praia Quando eu coloquei a foto todo mundo, onde ele é, que legal E esse outro aqui eu amei A cor dele assim, bem candy, bem verão, olha Eu achei extremamente linda, bem fofinha assim Então também não resisti, eu peguei do mesmo modelinho Lindo, lindo E os dois meninos custaram 25 reais Na verdade ele era 30, mas aí eu dei uma choradinha E o cara deixou por 25 Então os dois 25 eu amei Outra coisa que eu comprei em barraquinha de praia ali mesmo foi a canga Eu queria uma outra canga, eu queria uma que era escrita assim Eu amo Rio de Janeiro Ela era linda, ela era preta e branca com pink Só que a gente tinha saído pra ver o Porto Sol e tava sem nada, sem carteira nenhuma, nada, nada E eu acabei não comprando e não encontrei no outro dia Aí eu comprei essa que eu achei linda também e bem colorida, olha Bem verão Então essa daqui é assim, ó Uou, é como se fosse o calçadão de Copacabana na minha casa Olha que lindo Todo colorido E eu amei essa canga, eu usei bastante também lá E essa canga eu paguei... Quanto, vé? Quanto que nós pagamos na canga? 20, né? Eu acho que foi 20 Eu acho que foi 20, menina Se não foi 20, foi 25 Não passou disso E eu achei linda e eu confesso que eu queria ter uma coleção de canga Vocês acreditam que essa é a minha primeira? Tô chocada, eu não tenho nenhuma, nenhuma Então, com certeza eu quero mais cangas Eu quero uma coleção de cangas Várias Tô brincando Tô satisfeita só com essa Outra coisa que nós compramos do Rio E também é bem a cara do Rio E eu fiquei, tipo, apaixonada É este aqui Nós tivemos uma experiência bem legal Eu sempre quis conhecer o Cristo Só que a gente falou, ah A gente chega no Rio e a gente começa a se programar E faz os nossos passeios Só que na hora que nós chegamos no aeroporto 7 horas da manhã Nós pegamos o taxista E ele foi super gente boa A gente começou a conversar e tal E ele falou, ah Se vocês quiserem dar pra ir pro Cristo agora Então eu passei no hotel Deixei minha mala E fui pro Cristo Tipo, sabe? Cheguei e fui Eu não tinha nenhuma noção, gente Eu imaginei que aquilo ia estar lotado Porque eu nunca vi nenhuma foto Que o Cristo estivesse vazio Quando eu chego no Cristo Eu saio do elevador Eu confero, a gente olha O Cristo vazio Não tinha ninguém Tipo, Cristo e eu Eu e eu Eu fiquei assim Aí eu confero Ficamos em torno de, sei lá De 5, 10, 20, sei lá Segundos muda, assim Olhando e Aí eu fiquei arrepiada Falei, caraca Que coisa linda Meu Deus Nossa, foi incrível, gente Incrível, incrível, incrível Curtimos em torno de 10 minutos Sem ter ninguém Depois começou a subir mais pessoas Na verdade subiu um casal Ficou vazio ainda lá E eu não acreditava, gente Eu saí de lá Tipo, uau Arrepiada Aí eu falei pro Fê Bom, eu quero comprar agora o Cristo Pra deixar em casa Esses daqui que eu já tinha visto Da outra vez que eu fui pro Rio E eu não vi A gente desceu do Cristo Eu fui pro hotel Fui, tipo Nossa, que legal Aí depois passou E nós fomos no Pão de Açúcar Aí sim, no Pão de Açúcar Eu entrei nas lojinhas E vi Tanto que eu não sei dizer pra vocês Se tem lojinha no Cristo, gente Porque eu fui e tava vazio Não tinha nada O Cristo tava vazio Tipo, era muito cedo Não tinha lojinha Não tinha absolutamente nada por lá Então o único lugar que eu encontrei Lojinha pra trazer lembrancinhas do Rio Foi no Pão de Açúcar Então eu comprei esse aqui Tinha de todas as cores Mas eu comprei o amarelo Que eu achei lindo Comida com a minha sala E aqui, ó O Pão de Açúcar E aqui o Cristo, olha Em torno de 50, 60 60 reais 60 reais, né amor? E eu achei meio caro Pra ser sincera Mas tudo que você fosse comprar Principalmente lá no Pão de Açúcar Que fosse de lembrancinha Era extremamente caro, né gente? E outra Só tinha gringo lá Então o pessoal Sobe o preço pra caramba Fui na C&A E eu comprei Essa saia Obrigada, meu amor Eu sempre erro Eu fui na Renner, meninas Eu tinha experimentado Essa saia Uma semana antes De ir pro Rio E falei Cara, eu quero essa saia E não levei Falei, tudo bem, né? Não vou comprar Aí quando eu cheguei no Rio Eu falei Amor, eu quero a saia Eu quero usar aqui Eu quero fazer foto aqui E fui comprar a saia Então eu comprei essa saia Na Renner Ela é tamanho P E ela veste super bem Uma estampa étnica, olha Ela é linda, linda Toda colorida Bem verão E essa saia Se eu não me engano Eu paguei 50 e pouquinho Qualquer Renner Vocês vão encontrar Renner, essa sandália Gente, sério Eu machuquei muito meu pé lá Tudo que eu colocava Eu tava machucando meu pé Toda rasteirinha Então Essa e uma preta Que eu ganhei de uma leitora Eu usei somente elas Porque eram as únicas Que não machucavam meu pé Então Essa aqui eu também comprei Na Renner E aí eu comprei Ela tava na promoção Por 50 Não lembro Não vou falar valor Eu não lembro Ela tava na promoção Mas eu não lembro o valor dela E ela é muito confortável Eu comprei porque eu sei Que é uma rasteirinha Que eu vou usar muito no verão Então não era pra usar Somente no momento, sabe? Eu vou usar bastante agora No verão E ela é extremamente confortável Também vocês encontram Em qualquer Renner Ela é da Satinat Agora esse aqui Meninas Ai, isso aqui é muito amor Olha Muito amor Eu também estava andando ali pela praia E tinha No chão, assim Sabe? Vários desses E eu fiquei olhando Ai, que fofinha Eu amo essas toquinhas Acho tão fofa Tinha uma mais linda que a outra E a mulher foi extremamente simpática comigo Super gente boa E eu falei Não, eu vou comprar uma toquinha dessa E eu imaginei que estaria Tipo, muito caro Até demorei pra perguntar o preço Sabe? Eu vou olhar Ai, eu perguntei Ela falou que era 8 reais Ai, eu não resisti Olha que lindo, gente Da Pantera Eu adoro essas toquinhas fofinhas Sabe? Pra usar em casa No inverno Pra tirar fotinhas fofinhas Ela é muito linda Linda, linda, linda Várias meias Várias Várias Mas na verdade Eu só comprei essa mesa aqui Porque eu comprei Eu tava louca por isso aqui E eu nem acredito Que eu comprei no Rio Não me perguntem o porquê Há muito tempo Eu tava querendo um patins Há muito, muito, muito tempo Eu sou apaixonada Eu já até contei Naquele vídeo 50 fatos sobre mim Que eu era tipo Muito boa nisso aqui Eu ando muito bem Quer dizer Não ando mais Eu andava muito bem, né? E há muito tempo Eu tava procurando um Só que eu queria um Que fosse assim Um pouco mais profissional Não só que seja profissional Mas eu não queria esses De loja de criança Sabe? Aqueles que é da Barbie Tudo coloridinho Eu não queria Mas eu queria um feminino Que fosse um pouco mais profissa Se é que vocês me entendem Então esse aqui Eu encontrei na Centauro Esse aqui eu encontrei na Centauro E eu fiquei apaixonada por ele E eu não encontrei Eu já fui em várias lojas Aqui em São Paulo E nunca vi Então eu entrei na Centauro Só pra olhar lá No Rio No Shopping Lebron Do Rio Eu entrei somente pra olhar Aí eu falei Ai que lindo Aí eu coloquei no pé Serviu certinho Ele é ajustável Mas ele já tava no meu número certinho Que é 35 E eu fiquei tipo desesperada Quem assistiu o vlog da viagem Eu deixarei o link aqui embaixo Viu a minha alegria Tipo Andando pela loja com o patinho Sabe? Louca Então eu não resisti Trouxe Apesar da minha mala Tá tipo Super cheia Uma bagunça mais ou menos Eu ainda trouxe dentro E coloquei algumas roupas Aqui dentro E enfim Então Esse patins aqui Meninas Ele é da Oxer Eu não trouxe a caixa Eu trouxe somente ele E eu tô apaixonada E eu vou andar muito agora E eu acho Que o que me incentivou a trazer É assim Aquele clima do Rio Sabe? Todo mundo fazendo caminhada Comendo coisas saudáveis Curtindo a praia A natureza Sair de lá Querendo ser uma pessoa assim Sabe? Cuidar um pouco mais de mim Da minha saúde E andar de patins Sais bem né meninas Sais muito bem Eu sou super sedentária Eu tenho preguiça Sede pra academia E se tem uma coisa Que me faz sair do sofá É andar de patins Porque eu amo Eu ganhei muita coisa ainda No encontrinho do Rio Muita coisa Pra guardar com carinho Essa boca Aquele Cristo Eu ganhei muita coisa Que eu ainda estou guardando Acabei de chegar de viagem E eu quero até agradecer As minhas leitoras cariocas Pelo carinho Por terem ido até o encontrinho Foi incrível Eu pretendo voltar Depois com mais tempo Fazer um encontrinho No final de semana Conhecer um pouco mais Gente é sério Rio agora vai ser Minha terceira casa Porque eu tenho a casa Dos meus pais São Paulo e agora Rio Sério Vou viver Rio São Paulo São Paulo Rio Estou apaixonada Então A loja que fez o encontrinho Que é da loja da Dani Ela me deu essa botinha Ela me deu também Outra sapatilha Só que essa bota Eu iria comprar Eu olhei na loja E falei Cara eu vou comprar Essa bota Fiquei apaixonada por ela E ela Não tá Você pode levar pra você Então Essa botinha Eu separei pra mostrar pra vocês Porque eu fiquei apaixonada Por ela Olha meninas Ela é toda de franja Toda de franja Marronzinha Tem mais um par dela aqui Ela não é muito tipo Nossa que bota de verão E tal Mas dá pra usar Ela é cano baixo E fica bem legal Eu adoro usar com short jeans Saia Eu adoro esse estilo Mais espojado E assim Linda linda Bom meninas Então Essas são as minhas comprinhas Esse foi um dos meus presentes Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Conferir um pouquinho Do que eu comprei por lá Um pouquinho da minha experiência Não deixem de assistir o vlog Eu também vou liberar o vídeo Do encontrinho Vocês vão conferir tudo aí no canal Um beijo bem grande Ah E o batom que eu tô usando É o nosso batom Da Tracta Que é o batom da Célia Culeia Pra quem ainda não conferiu o vídeo E não sabe do que eu tô falando Eu deixarei o link aqui embaixo também Um big beijo meninas E até o próximo vídeo Tchau Oh my gosh Oh my gosh Tchau 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 Tchau